Notícia seríssima para todos os aposentados e para todos os pensionistas. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou agora a nova lista de quem não vai mais receber o 13º antecipado no mês de abril e maio de 2024. Tiago, que notícia é essa? Se está todo mundo divulgando aí, inclusive eu divulguei aqui que o pagamento vai ser liberado em abril, enfim, isso vai acontecer. O governo federal confirmou a antecipação do 13º salário, mas o que eu quero trazer para você aqui é uma mudança que saiu agora, tá? Triste notícia para beneficiários, saiu lista de quem vai receber e quem fica de fora do pagamento antecipado do 13º salário do INSS. Tiago, eu não entendi, você vai trazer todas as explicações dessa informação? Porque eu quero saber se eu vou ou não receber o 13º antecipado. Fica tranquilo, meu amigo, fica tranquilo, minha amiga, eu vou trazer todas as informações que você precisa saber sobre quem vai receber e sobre quem não vai mais receber antecipado esse 13º salário, tá? E claro, falaremos então sobre o 13º de modo geral. Nós vamos falar aqui qual que é a data do pagamento da primeira parcela. Inclusive, pessoal, eu vi pessoas divulgando aí que o pagamento da primeira parcela ia sair no mês de abril, no início, entre os dias 5 e 10 de abril. Isso não vai acontecer, é mentira, tá? Eu vou trazer para você aqui a data correta, a data certa do pagamento do 13º salário. E depois sim, falaremos então sobre a lista de quem ficou de fora dos pagamentos do 13º salário. Tiago, você vai trazer também o calendário completo aqui para a gente? Vou trazer o calendário completo, inclusive, quero mostrar aqui para você que eu já estou com ele aqui na minha frente, tá? Então, eu vou trazer o calendário para você aposentado também. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Tiago. Eu já estou aqui pronto para trazer para você atualizações e as principais notícias sobre o seu pagamento previdenciário. Minha função aqui é deixar você, que é beneficiário, sempre muito bem informado. Então, vamos começar aqui com as informações. O Instituto Nacional do Seguro Social anuncia alteração na data de pagamento da primeira parcela do 13º salário. E nós vamos acompanhar essa notícia com todos os detalhes. Mas lembrando, pessoal, eu já estava me esquecendo aqui, se você quer participar ainda do nosso método Renda Extra com preço em promoção, me chama depois desse vídeo no telefone, no WhatsApp, 0549-9395-1317. O novo método que ensina aposentados e pensionistas a ganharem mais dinheiro todos os meses e não depender só da renda do INSS. O seu salário está baixo, né? Você não gostou do seu aumento nesse ano, né? Então, me chama lá para você entender como é que funciona o método e começar a ganhar mais dinheiro todos os meses, não depender somente do Instituto Nacional do Seguro Social, beleza? Bom, o INSS divulgou uma mudança na data de pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto, então aqui estão todas as informações atualizadas. Em 2020, devido à crise econômica causada pela pandemia, o governo federal adotou uma série de diretrizes e medidas para tentar amenizar e frear o impacto econômico causado pelo alastramento da doença. Naquela época, era ainda o ex-presidente Bolsonaro, né? Então, foi ele quem começou aí com essa medida de antecipação. Uma dessas medidas, então, que foi causada, né? Uma dessas medidas que foi tomada para ajudar os beneficiários e estimular a economia, foi o pagamento do 13º de forma antecipada, passando o pagamento da primeira parcela para o mês de maio e da segunda parcela para o mês de junho, lá em 2020. E a gente sabe que os meses de pagamento normal é entre agosto e novembro, tá? Como eu falei, a intenção da antecipação foi para estimular a economia, injetando dinheiro para reativar o mercado e, claro, ajudar os aposentados que estavam muito necessitados naquela época. Essa medida, então, foi adotada em 2020, 2021, 2022 e 2023. Nesse ano de 2024, nós ainda não tínhamos certeza se os pagamentos iriam ser antecipados ou não. O governo federal demorou aí para dar uma resposta, mas quando deu a resposta, foi uma resposta bastante positiva, né? Devido a um ofício que foi publicado no dia 13 de março, que aprovou a nova antecipação dos valores em 2024, os aposentados ficaram muito felizes. No entanto, é esperado que o repasse das parcelas, então, vai começar no mês de abril a primeira e, no mês de maio, a segunda parcela. Essa medida vai injetar na economia mais de R$ 66 bilhões todos os meses, tá? Os pagamentos do décimo terceiro são feitos em duas parcelas. Assim, a primeira parcela paga 50% do benefício e a segunda parcela paga os outros 50% do benefício. Então, você é aposentado, você é pensionista, recebe um salário mínimo, por exemplo, R$ 1.412. Você vai receber R$ 706 na primeira parcela, mais R$ 706 na segunda parcela, tá? Essas são as informações principais. Uma informação geral do décimo terceiro já vale o seu like, né? Deixa aqui a sua curtida e, é claro, se você gosta do meu trabalho, já se inscreva no canal, manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui, tá bom? Então, me ajuda aí. Vamos lá agora para a informação principal. Que lista é essa que foi divulgada pelo INSS? Triste notícia para beneficiários. Saiu lista de quem vai receber e quem vai ficar de fora do pagamento do décimo terceiro do INSS. Mais uma vez, os pagamentos foram antecipados e nós vamos ver aqui quem vai poder receber, quem vai ter direito, tá bom? Então, vem para a tela acompanhar junto comigo esta informação importante. Quem vai receber o décimo terceiro salário do INSS? Atualmente, quem pode receber o décimo terceiro salário do INSS são aqueles que recebem auxílio doença, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio acidente, tá? Todos esses grupos que eu falei aqui vão receber o décimo terceiro certinho, sem nenhum problema. Agora, infelizmente, quem recebe o benefício de prestação continuada e renda mensal vitalícia não tem direito de receber o abono extra. Então, dois grupos de beneficiários que vão ficar de fora do décimo terceiro salário porque não vão ter direito de recebimento do abono extra em 2024. Essa foi a lista divulgada pelo INSS com dois grupos, tá? E isso abrange muitas pessoas. Somente no BPC nós temos aí quase 5 milhões de beneficiários, né, que fazem parte do BPC renda mensal vitalícia, mas uma grande parte também que faz parte. Então, são milhões e milhões de pessoas que vão ficar de fora do décimo terceiro salário. Tiago, eu não consigo entender. Eu sou aposentado, eu recebo auxílio doença, recebo auxílio acidente, auxílio pensão por morte. Eu vou receber o décimo terceiro? Sim, você vai receber. Quem não vai receber o décimo terceiro é quem recebe o BPC e quem recebe o RMV, que é o renda mensal vitalícia, tá? Agora eu falei pra você que eu ia trazer o calendário e tá aqui o calendário já. Primeira parcela vai começar aqui no mês de abril, no dia 24 de abril e vai terminar no dia 8 de maio, tá? Já a segunda parcela vai começar no dia 24 de maio e vai terminar no dia 7 de junho. Essa primeira e segunda parcela para quem recebe até um salário mínimo por mês. Para quem recebe mais de um salário mínimo por mês, a primeira parcela começa então no dia 2 de maio até o dia 8 de maio. Segunda parcela começa no dia 3 de junho até o dia 7 de junho, tá? Pessoal, eu vi muitas pessoas infelizmente aí falando para os aposentados, para os pensionistas que o pagamento do décimo terceiro estava sendo antecipado para os dias 5 a 10 de abril. Isso é mentira. Tenha muito cuidado com os canais que você acompanha, com as informações, com os sites que você acompanha na internet, tá? As datas que eu te trouxe aqui são as datas confirmadas pelo governo federal. Então eu estou te trazendo a verdade, deixando você bem atualizado e por isso eu mereço o seu joinha. Já deixa aí o seu joinha e é claro, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles vejam quem vai ter direito e quem não vai ter direito ao décimo terceiro salário. Lembrando, você que quer participar do nosso método Renda Extra, dá para participar ainda com preço em promoção. Por menos de R$50, você leva o método completo e ainda recebe um bônus de graça, tá? Então me chama no WhatsApp 054-993-951317 que eu vou te passar todas as informações. Um beijão, muito obrigado pela sua companhia, um abraço e tchau, tchau!